Sem dúvidas temos que conversar Para tirar as dúvidas Clarear aqueles pontos obscuros Que existem entre nós dois Melhor chorarmos juntos no momento Do que sorrir por fora e não por dentro O caso é que do jeito que está A barra já não dá Pra nenhum de nós dois Me bata com o chicote da verdade Que este seu amado não reclama Me ofenda o quanto quiser eu aceito Mas em soluços diga que te ama Me abrace com a força de uma deusa Meus braços também querem te abraçar O resto esqueceremos no segundo O amor venceu de novo e isso é tudo Ninguém no mundo vai nos separar Me bata com o chicote da verdade Que este seu amado não reclama Me abrace com o chicote da verdade Me abrace com a força de uma deusa Meus braços também querem te abraçar Meus braços também querem te abraçar Me abrace com o chicote da verdade O resto esqueceremos no segundo O amor venceu de novo e isso é tudo Ninguém no mundo vai nos separar Me abrace com o chicote da verdade 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 Me abrace com o chicote da verdade